Fim do jejum palmeirense. Depois de 76 dias, o Palmeiras se reencontrou com a vitória. Foi em Campinas, onde Tuta fez apenas um gol contra o Guarani. Apenas um, porque poderia ter feito muito mais. Ele não foi o melhor do jogo, mas com certeza foi o nome do jogo. Tuta foi de um extremo ao outro com muita facilidade na arrancada do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O primeiro gol foi de Ars. O goleiro Gilberto aceitou. A partir daí, Tuta começou a sua história. Perdeu gols incríveis. Deixou o torcedor desesperado. Fazia tudo certo, mas na hora H. Até que ele recebeu uma bola na área. Ajeitou bonito. Um toque de classe. Golaço. Tuta poderia ter se consagrado. Teve mais chances para matar a partida. Vida de artilheiro é assim. Eu estou voltando ao ritmo. Hoje tive algumas oportunidades. Acabei não concluindo. Mas tive a felicidade de fazer um gol. O Palmeiras marcou mais um. Rápido contra-ataque que Lopes aproveitou. O Guarani acordou tarde. Só teve tempo para diminuir um pouco a diferença com o Pumagari. Finalmente, o palmeirense pôde comemorar. Há mais de dois meses, o time não vencia uma partida no tempo normal. Uma sequência de seis jogos que terminou na estreia do brasileiro. Um bom começo. Alívio geral. Graças a Deus, o nosso equipe fez um bom papel do começo ao fim. Isso daí foi um reflexo da nossa vitória aqui hoje. Disseram aqui que iam dar frechada no Palmeiras. Acabaram levando, né? Então, tem que respeitar o adversário. Como é que você vai embora para casa hoje? Tranquilo, ganhei. O Palmeiras ganhou. E a gente sabe que quando você ganha, a tranquilidade para trabalhar sempre é bem maior.